Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Após 28 anos na TV, Silvio Santos decide tirar o bondi em companhia da programação da emissora. O programa que atualmente é apresentado por Silvio Abravanel foi estreado em 1983 e teve mais de 15 apresentadores durante esse tempo. Segundo informações, no horário do programa será apresentado o telejornal Primeiro Impacto. Nesta sexta-feira, dia 1, Silvio Abravanel fará a despedida do programa e a partir de segunda-feira, dia 4, o programa não estará mais no ar. Vale lembrar que Silvio Santos está fora da emissora há um bom tempo por conta da pandemia, mas continua mudando a programação diretamente de sua casa, em Orlando. Vai estragar de novo. Então esse foi o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, deixar seu like e até o próximo vídeo.